Oito mortos E na guerra construíram tua glória E lançaram para sempre na história Glorioso o regimento é nosso lema Eles que venham por aqui não passarão Desculpe o dia, o rei de campo Para ele organizar essa canção Com fluência em Tororó e Avaí Diamantes, terrorismo, sítio e planto Na patéia da história do Yuti E o destino nacional estão brilhando Relembrando grandes lutas que se veste Nas heróis das batalhas que se veste Glorioso o regimento é nosso lema Eles que venham por aqui não passarão Eu fui o dia, o rei de campo Para ele organizar essa canção De joelhos, anjos, treinos, heroísmo Concebamos esta tarde bonitoso Pertencemos ao palé, o mais antigo Partilheiro do Brasil, o mais escorioso As vitórias e medalhas conquistadas Em nossa alma para sempre tão gravada Glorioso o regimento é nosso lema Eles que venham por aqui não passarão Deus e o dia, o rei de campo Para ele organizar essa canção Pertencemos ao palé, o mais escorioso Pertencemos ao palé, o mais escorioso Pertencemos ao palé, o mais escorioso Legendas por TIAGO ANDERSON